O acidente aconteceu no começo da tarde aqui na GO 020, no sentido de quem vem de Bela Vista de Goiás aqui pra capital. Mesmo depois de tanto tempo, agora quase 7 horas da noite, a gente percebe que o batalhão da Polícia Rodoviária Estadual continua no local dando orientação para os motoristas. O trânsito aqui na GO ficou durante muito tempo parado, engarrafamento gigante aqui na GO, mesmo com o bloqueio feito aqui pelos policiais, muitos motoristas tiveram que esperar até que a pista fosse liberada. O veículo que acabou atingindo o poste, ele continua ali, em cima de um caminhão guincho, esperando para ser retirado do local. O motorista contou aos policiais que não sabe dizer e nem explicar o que teria acontecido. O rapaz teve ferimentos leves na cabeça e não aceitou ser levado para o hospital de início. Logo depois que ele conversou com os bombeiros, os bombeiros então convenceram esse rapaz a ser encaminhado para uma unidade de saúde. Ele permaneceu aqui no local, fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Agora há pouco a gente percebeu que com a liberação da pista, os motoristas ainda vêm muito lentamente, justamente porque o poste continua aqui no local. O pessoal da polícia espera nesse exato momento que os bombeiros cheguem aqui para cortar a base de ferro do poste para que ele possa ser retirado ali da pista. E aí sim, essa pista vai ser completamente liberada. O motorista também contou aos policiais que vinha em baixa velocidade e que não percebeu quando perdeu o controle e acabou atingindo o poste no local. Os policiais permanecem por aqui. O trânsito agora começa a se normalizar. A gente percebe que nesse exato momento as equipes dos bombeiros estão chegando aqui para dar esse auxílio ao pessoal do batalhão e fazer ali a retirada do poste de iluminação que acabou sendo atingido. Os bombeiros chegam para dar esse suporte, mas os policiais também nos contaram aqui que já procuraram o pessoal da Equatorial, que disse que não é o responsável, não são responsáveis por esse poste. Eles alegaram que era a Prefeitura. O pessoal da polícia entrou em contato com a Prefeitura que disse que o poste, na verdade, é de responsabilidade da Goinfra. Ligaram para a Goinfra que disse que deve mandar uma equipe aqui no local. Enquanto isso não acontece, eles vão contando ali com o apoio dos bombeiros para tirar o poste aqui do meio da pista. Quando o poste ser retirado aqui da pista, aí sim todas as pistas serão liberadas e o trânsito deve fluir normalmente. Imagens que a gente mostra agora mostram o trânsito. Agora, no final da tarde, como ficou aqui nesse trecho.